Ô Luiz França, eu vi você comentando, acho que num podcast, eu não sei se foi no teu stand-up, que quando você tava aqui, você pegou aquele tsunami, né? O terremoto brabo, né? Em 2011, eu tava aqui. Você deu essa sorte ou deu esse azar? Mano, eu dei sorte, eu acho, porque eu vou te falar que eu dei sorte. Porque eu tava em Fukui, esquiando uma semana antes, porque eu só inverti a agenda. Porque era pra eu estar em Fukui no dia do terremoto. Se eu tivesse esquiando no terremoto, provavelmente eu não estaria aqui, né? Caraca, mano. Muita gente morreu ali, na conta da neve, da avalanche. Então eu inverti, eu falei, mas não, pela logística, eu falei, ah, galera, vamos fazer o seguinte, deixa eu ir primeiro pra Fukui, eu vou esquiar, não sei o quê. E aí a gente faz show, assim, e aí foi a sorte, cara. Porque eu tava em Guma, que não tem mar, ali não tem essa, né? Então eu só vi muito balançando pra caramba, e foi bem... Acho que o perigo maior é o tsunami, né? É. Porque pra terremoto em si, os prédios são feitos pra aguentar, lógico. Um ou outro vai, né, uma IVS, pode ser que caia, mas o que regaça é o tsunami mesmo. Mas, né, no dia que você tava aí, deu o treino, o bitelo, né? É, cara. Mas a outra vez que o Whindersson veio, teve também. Ah, é? É, mas foi pouco. O Whindersson falou assim, mandou uma mensagem, falou, eu acho que eu tô meio tonto. Acho que eu tô passando mal. Eu tô meio tonto, eu tava vendo no negócio, tava tendo terremoto, eu falei, mano, é terremoto. Ele falou, mentira, eu falei, olha aí, eu mandei pra ele, eu falei, mano, o que foi o negócio? Ele tava assim, é aquele, porque tem dois tipos de terremoto, né? Tem aquele que é assim, que eu não sei o nome, e aquele que é assim. Ah, que chacoa de lado, né? Que o pior é o que é assim, né? É, esse aí é o pior, né? E o que é assim, é tipo, a banana, que da hora. É uma sensação estranha, viu, velho? Parece que você tá bêbado, você tá, velho. É mesmo, que loucura, cara. É loucura. Não dá pra, tipo assim, quando a gente tava no Brasil, eu ficava pensando, porra, terremoto, como é que é? Porque o chão, você sabe que é a única coisa firme que tem. O chão tremer, você fica, porra, deve ser, porra, esse negócio. Eu ia falar aqui, eu quero passar por essa experiência, quero dar. Quero, quero dar. Deus me livre, né? Mano, sabe o que aconteceu nesse terremoto? Eu tava numa massagem. Tava fazendo uma massagem. Massagem é top, né, pai? É, ó, a massagem é bom. Você tava recebendo a massagem. Tava recebendo a massagem. Entendi. E aí, eu comecei a balançar, assim, balançava mesmo. Aí eu falei, boa, a massagem é da hora, né? Que eu consegui até levantar a maca. Cara, o negócio é... Você tá treinado, hein? Aí só veio o pessoal correndo, todo mundo começou a correr. Aí a que tava fazendo massagem, ele falou, não, não precisa correr, fica tranquilo. Que passa, no máximo de 10 segundos, passa até a moto. Aí, e não passou. Aí, não passou. Aí eu li na janela, assim, tinha um viaduto, eu vi uns caminhões quicando. Aí eu falei, eu acho que é bom a gente descer, assim. É, é, é. E aí ela falou, é, vamos descer. Aí desceu. E aí tava todo mundo na rua, assim. E era frio, né? Tinha neve, assim, um pouquinho de neve. Você falou que você tava esquiando lá. Você desce de snowboard ou com esqui mesmo? Snow. Snow. Você pegou a manhã já do bagulho? Nada, só caindo. Eu andava um pouquinho, caía, parecia criança. E as crianças passavam por mim. Uh, seu trouxa. Cara, eu gostava de fazer isso aí, hein? Modéstia à parte, nós era... Nós lembrava. Mancho. Nós arrompava os bagulho lá. O que a gente tava falando aqui, aqui é muito legal, porque você consegue fazer essas coisas barato. Do tipo, eu vou lá no Donk. Donk não, no Hardoff. Eu vou resumir pra você, vou te explicar pra vocês que cheiram, né? Aqui no Japão, aonde meu patrão vai, eu consigo ir. Me divertir. Essa é a diferença. É isso. Entendeu? É óbvio. Você ter uma Lamborghini, também não é impossível você ter um peão de fábrica. O cara tem que meter o louco. Mas, tipo assim, em relação ao divertimento, pô, pra você ir no Skidio, você vai gastar, tipo, 10 mil em por um dia. Lógico. Você pode alugar roupa se você não quiser comprar. Mas, enfim, aonde o patrão vai, eu consigo ir pra divertir, velho. Parque de diversão, parque aquático, snowboard, viajar pro Kinawa. Porra, esse é o poder de compra que a gente tem aqui, é top. Não tem muita desigualdade. Aqui só fica desempregado, ou se o cara estiver doente, ou se o cara for vagabundo. E tem alguns aí que não gostam de trabalhar. Mas, aqui tem emprego, entendeu? Entendi. Pra quem, sabe, não falta emprego. E falaram que a demanda tá aumentando, porque não tem muitos estrangeiros vindo. Isso. Na pandemia, que tava fechada as fronteiras, tava faltando muita mão de obra. E a hora trabalhada subiu a um patamar que eu nunca vi. Nossa. Entendeu? Geralmente, gava 1.200, 1.300 a hora. Foi pra 1.800, dependendo do emprego. É, velho. Entendeu? Então, aqui, velho, é essa situação. Mas, eu acho uma coisa muito interessante, eu tava comentando com eles, tá vendo? Que é, assim, uma coisa muito interessante. É um, não cálculo que a gente tava fazendo na cabeça, tem uma nó. Eu fui lá no Hardoff, e aí tinha um piano lá de, um, Gohra Coen. É que é o Gohra Coen que fala, né? Gohra Coen. Piano. Piano Gohra Coen. Aí fui beber uma cerveja numa balada, 1.500 ienes. Dá pra comprar três pianos. Que conta? Como é que fecha a conta isso aí? Um piano de piantão, velho. É muito barrado, mano. É barrado demais. É só pra não te dar, né? É, tipo... Não tem base. Mas é o que você tá falando, nessas lojas de ousado, tem umas coisas que não tem... Se você pensar em um real, então, você fala, não é possível. É, não é possível. Você fala, não, né? Então, você aqui, uma mesa de sinuca, 11 ienes. Sim, sim. Onde você tava lá que tinha? Eu tava numa loja de carros. 11 ienes, uma mesa de sinuca, Bandido. 11 ienes. Não, não tem... Não, velho, tipo... Você não tá ligado. Uma loja de 10, é menos de, tipo... 10 e... Só falta pagar pra você levar lá. Leva, leva, leva. Aí eu falei, por quê? Eu falei, porque eles não tem como transportar, que é pesado, velho, esse cimento, né? O negócio dentro dela tem... É, tem coisa aqui que japonês não curte muito, igual brasileiro. Então, geralmente, essas coisas, acho que é meio barato, entendeu? Tipo, a roda de carro, a roda da Hummer, que era o 26. Um puta de um rodão desse tamanho, que você fala, pô, isso aí vai ser uma nota. Você chega lá pra comprar no usado, 3 de trabalho, você compra um rodão, tipo, 30 mil ienes, um rodão desse tamanho. É porque quase ninguém tem uma Hummer pra pôr com aquela roda, entendeu? Aí fica, fica... Fica baratinho os negócios. Mano, olha que doideira, né? É muito... Na nossa cabeça que a gente mora no Brasil, a gente fica... Não, mano... É muita diferença, velho. Você, ó, um celular desse aqui, ó. Aqui você... Qualquer um trabalhou de fábrica, você chega pra comprar um iPhone, o mais top que tem, você chega lá na onde vende, você... Ó, eu quero um iPhone o mais top que tem, tá? Você não deixa um ien lá. Você... Só paga a conta, tipo... É. Tipo, eles fazem um plano de dois anos, em média. Você sai de lá com o telefone top, sem deixar um ien. Por quê? É o plano que você paga por mês, ali, 10, 15 mil ienes. Que dá, ó. Mas é o plano internet baixa, né? 12 mil reais? É, é por aí, mano. O salário mínimo a mil e pouco, não tem barato, velho. Não tem barato. Tá ligado? É muita diferença. É muita diferença. Ah, e o preço dele aqui também, pelo padrão de vida, se a gente quiser comprar à vista, é acessível, é fácil. O cara trabalha aí, sei lá, seis, sete dias, dá pra pagar um iPhone, se fosse comprar. Que bom. E o que você mais gostou daqui do Japão, desses anos todos que você vem? Segurança ou... Cara, eu gosto muito da segurança. De levar os ienes embora? É, não. Mas eu gostei de Okinawa. Eu não conhecia, e aí eu fui pra Okinawa, aí eu falei, mano, eu quero morar em Okinawa. Tem na minha cabeça que eu quero morar em Okinawa. Inclusive, eu já comendei as minhas passagens no final de ano, né, pai? Pra Okinawa? Quatro diazinhos, né? É, lá é top, né? Merecedor, né? Merece, né? Terceira vez, né? É, mas o que você vai ver no verão? Hã? No verão é melhor, né? É, mas é que nós não pegamos folga. Nossa fábrica não para, né? Tipo, só para, né? Quatro dias, cinco dias. Aqui no Japão tem três feriados grandes. Tem o Golden Week e o Obon, que geralmente é um em maio e o outro em agosto, né, meu patrão? E geralmente pega sete dias ou dez as fábricas, só que o nosso comer alimento, a gente não para. Entendi. A gente só pega na virada de ano, entendeu? Aí a gente pega sete dias na virada de ano, então é onde dá para eu viajar. Claro. Só que lá em Okinawa, lá mesmo no final do ano, que é quando aqui está frio, lá deve estar uns quinze graus, então ainda dá para... Então, eu fui numa época lá, eu fui no verão, eu nunca fui no verão, mas eu fui quando eu fui lá, eu fui lá para falar com o Jasper, inclusive, fui lá tentar... É, o Jasper mora lá, né? Onde mergulha o Jasper, mano. É. E aí eu fui. Como é verdade, você ainda foi. É, ó, velho. Tá ligado o Jasper? Ah, a porta era a cara do Jasper, velho. Que isso. E eu descobri que o Jasper usa crocs, eu fiquei decepcionado. É dos meus, velho. Crocs e meia. Não, não, o cara está com os crocs, vamos voltar, pode ir embora. É foda, hein? Mas Okinawa, mesmo no frio, estava gostoso, assim, eu mergulhei e tal, foi legal. E ali é um lugar que eu gostaria de morar, assim, no Japão. E na minha cabeça, eu vou morar em Tóquio, antes, né, tipo, antes de conhecer. E eu gosto de Tóquio, eu acho incrível, aquela loucura, só que não é um lugar de morar. Mas é engraçado. Você ir ali, né? É engraçado, pessoal, quando a gente está no Brasil, quando fala de Japão, só pensa em Tóquio. É. Não sabe que tem arrozal no meio das casas aqui, no interior. Okinawa, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida que tinha uma ilhazinha que parecia o Havaí. O Havaí do Japão. Bonito. E como eu não sabia, a maioria do Brasil não sabe. Não sabe do Monte Fuji. Você vê pelo Windows comentando lá, a galera tudo perguntando, ô, isso aí, o que é isso aí? É vulcão? É morro? É. E a galera não sabe desses bagulhos, entendeu? É verdade. Né? Mas aí, o Kinal, essa ilhazinha, mano... Ela é incrível ali. Ali você pega essa ilha que ele está falando, depois você assiste o meu canal, lá tem uns vídeos lá, procura lá, Rodela lá do YouTube, você vai ver meu canal, tem uns vídeos que eu fui lá. Você pega uma rota que ela vai beirando o mar, boa parte da ilha. Mano, você não quer nem pagar pedágio, você vai pela rota que vai por baixo, porque você vai apreciando a paisagem, a água cristalina ali, mano. É muito louco. É incrível. Tem sete bases americanas lá, né? Eu fui visitar aquele onde teve o maior suicídio... Não pode falar essa palavra na internet, né? Agora já falou. Já falei. Já foi. Enfim, essa aí foi o maior da história, né? Porque os caras estavam dentro de um túnel que eles criaram, e aí os americanos cercaram o túnel, e aí o comandante lá falou pra você, galera, não vamos entregar não. Aí vamos escrever uma carta aqui, aí tem a carta lá, mano, é pesada, né? Aonde isso? Em O Kinal. Ah, é? É. É. Aí eu entrei lá e você vê a sala onde o cara assinou pra todo mundo... Caramba, então você vai lá hoje nessa ilha, você vê essa coisa linda, mas se você vê o documentário da guerra ali em Okinawa... É, sofreram muito. Pô, os Estados Unidos quando invadiu ali já tá maluco, coisa de doido, né, velho? Mas enfim... É, mas ainda bem que hoje, é meio que, assim, os Estados Unidos hoje é muito bem visto ali, né, é aliado, enfim, e virou, tipo, dois países ali, tem o Japão e os Estados Unidos, né? Você entra na base americana, você tem que tá com o passaporte e o visto pra entrar, e eu entrei lá, fui lá. Ah, que bacana. Parece que você tá em Orlando, sabe? Tchau. 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 Tchau.